Quanto tempo que eu vou gastar para a peça? Quanto tempo que eu vou gastar para as questões? Essa é a maior dúvida, tá? Não existe simplesmente uma quantidade de tempo exata. Eu vou colocar aqui algo que você pode utilizar como base, mas isso vai depender de uma série de fatores. Em primeiro lugar, vai depender da sua facilidade em encontrar fundamentos no VADMECON, da sua facilidade em escrever, porque tem gente que escreve muito rápido, tem outras pessoas que não. Vai depender da sua letra, porque às vezes você quer escrever rápido demais, mas a letra fica ilegível. E aí não adianta, se o corretor não conseguir entender a sua letra, naturalmente você não vai ganhar pontuação. Isso vai depender da sua facilidade nas questões. Então, assim, eu vou passar aqui uma base, tá? Um básico aqui. Geralmente funciona você utilizar três horas para a peça e duas horas para as questões. Geralmente isso funciona. Por quê? São quatro questões. Cada questão tem letra A e letra B. Normalmente, meia hora para cada questão é suficiente, que dá as duas horas. E já para a peça, geralmente três horas funciona, tá? Olha só, vamos supor que você gaste aí mais ou menos duas horas só para fazer o esqueleto da peça. Eu não vou nem falar rascunho, tá? Porque vocês vão perceber que a minha orientação é que você não faça rascunho. Assim, eu não vou, tipo, limitar e falar é proibido fazer rascunho, não. Mas ao longo desses anos, com essa estratégia, os meus alunos vêm tendo muito sucesso. Por quê? A gente tem cinco páginas para fazer a peça. Cinco de rascunho e cinco do caderno de texto definitivo. Se você tiver que redigir dez páginas só para a peça, dificilmente isso vai dar tempo. Então, eu vou ensinar com mais detalhes para vocês como fazer um esqueleto da peça perfeito. Aquele ali que só vai ter as informações realmente necessárias para que você consiga redigir a peça direto na folha de caderno definitivo.